Música Na semana em que se celebra a doação de leite materno, a Secretaria de Saúde do Amazonas homenageia as mães doadoras por meio da iniciativa Rota da Gratidão. Thalita Pinto é uma das homenageadas. Para ela é muito gratificante ajudar. Música Além de homenagear as mães, a semana também é usada para divulgar a importância e incentivar as doações. Como afirma a enfermeira Ana Hilda Brito. Música São três postos de coleta de leite humano. Um na Zona Norte, bairro Cidade Nova 2, na rua Camapuã, número 108. Um na Zona Leste, bairro São José, Alameda Cosme Ferreira, sem número. E um na Zona Sul, no bairro Praça 14, número 1142. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Música Música